Olá a todos, apresento a vocês as principais informações da análise especial da Nota de Acompanhamento de Beneficiários, a nave do IES. Nesta edição, destacamos a evolução da taxa de cobertura de beneficiários com planos de assistência médico-hospitalar no período entre 2003 e 2023. No Brasil, o acesso à saúde suplementar subiu de 18% para 24,9%. Assim, cerca de um a cada quatro brasileiros contavam com esse benefício no último ano. Em 2023, alguns estados tinham a taxa de cobertura acima da média nacional. Entre eles, São Paulo liderou a lista com 40,8%. Na sequência, o Rio de Janeiro, com 34,9% e o Distrito Federal, com 33,2%. O Espírito Santo foi o estado que teve maior variação nesse período, uma ampliação de 11,5 pontos percentuais. Quer saber mais sobre esse tema? Entre no site do IES e faça o download gratuita desse material. Se desejar, acesse o site IES Data e veja a série histórica do número de beneficiários com planos de saúde. O link de acesso também está disponível no site do IES. Logo mais, eu volto para apresentar novas análises para vocês. Até a próxima!